Galera, mostrando um pouco o dia de hoje aí, foi feita essa rampa aqui, 1 para 1,5 né, e lá do outro lado lá também, o canto lá, né, aqui vai ser um tanque de tratamento de água, reservatório de tratamento de água. Então o que acontece, a água vem, é tratada e largada no rio. Essa aqui é a minha nave, ó, minha ferramenta de trabalho, 320, ó a sapateirinha na porta, TX, essa daqui é a minha inchada, né. Por dentro aí, ó, essa é a ferramenta que eu trabalho aí, ó. Daí, prossegue por cima do taludo, ó, tem 6 metros de, 6 metros de altura, e vai ser feito o tanque aqui. Vocês podem ver, ó, aqui já é a outra borda, ó, o outro canto. Aqui é isso que eu fiz, o detalhe, né. E aqui, galera, aqui é uma coisa, o Esmeraldo mandou seguir o encontro de rampa. O que que é o encontro de rampa? É quando uma rampa vem e se encaixa na outra, formando um encontro de rampa, né. Vocês podem ver, ó, aqui é o cantinho, né, o canto, o piqueto tá aqui. O canto da rampa, de um lado um. Lá na ponta, como vocês podem ver, falta fazer o outro canto ainda. E aqui, é a continuação da outra barragem. Amanhã nós vamos pegar a outra etapa, ó. É isso aí, galera, esse foi o dia de hoje. Um abraço a todos e muito obrigado. O que é o dia de hoje?